Sangue de gaúcho caliente Pra ser brasão desta terra Vindo de haja de corrientes Barro de dois continentes E sóis e luas na estampa Com gaúcho e paisagem Fundiu-se a mais linda imagem Que Deus pintou nessa pampa E aqui fez querência Pra ser o parceiro Do Tauracampeiro Na guerra e na paz É pura essência Da gaúcho história Conquistas e glórias Do Rio Grande ao dar Garrota e potro bolhadeiras Traçaram nossas fronteiras Com o suco de suas patas Por chapadas e savanas Brasileiras, castelhanas Aqui ou no Rio da Prata Forjou-se assim nossa raça Forjou-se assim nossa raça Com laço de doze braças A espada lance a garruxa E o amor por esse chão Fez do cavalo Fez do cavalo a extensão Da própria alma gaúcha E aqui fez querência Pra ser o parceiro Do Tauracampeiro Na guerra e na paz É pura essência Da gaúcha história Conquistas e glórias Do Rio Grande ao dar E aqui fez querência Pra ser o parceiro Do Tauracampeiro Na guerra e na paz É pura essência Da gaúcha história Conquistas e glórias Do Rio Grande ao dar E aqui fez querência E aqui fez querência